Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Keila não amamenta Tonico e Rony questionam o comportamento da filha. Tina escreve uma música para Anderson. Tato comenta com Rony que acha que Keila está tomando remédio para emagrecer. Luiz pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Josefina chega a lanchonete para cozinhar com Julinho e Tato. Benê, Lee, Katina e Keila reviram o baú de Rony com os objetos e roupa dos anos 80. Edgar se incomoda quando Marta chega com Luiz para jantar. Keila reclama do cheiro da comida de Josefina. Rony e Josefina se beijam.